And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série de The Order E bora lá mano Estamos nessa caverna aqui Tem gente aqui hein velho Vou meter bala Caraca, essa arma não é muito boa não velho Sei lá, é boa Só que eu não esperava dois tiros dela Ai caraca Sobe muito a mira dela velho Mas não é ruim não, não é ruim não É um revólver na verdade né Beleza, matamos geral, tá, tem mais cara vindo hein Tá, estou aqui Estou mirando velho aqui Boa Boa, peguei Você está atirando em mim mulher? Você está maluca? Tem mais armas aqui, eu vou com essa arma mesmo, eu acho Boa Mais munição aqui, beleza Vamos lá, começar a dar uns covers aqui Pois não está tão fácil Não tem outra arma não? Não Só tenho essa arma, mano Tem munição aqui? Não é arma mesmo Vamos lá, vamos lá, calma velho Tem uma pá de coisa aqui para pegar, ó Munição Estou recarregando Calma Segura aí, mano Vou pegar aquele lá antes, ó Beleza Até que o alcance desse revólver é bom, velho Por ser um revólver O ruim é que a mira sobe muito, velho Beleza Vamos lá, mulher Quase eu te mato, mulher Ali não vai chegar não, hein Vou pegar mais munição aqui Vamos lá Mulher, vai pela direita Que eu vou aqui pela esquerda Vou te matar os caras, mulher Pra eu ficar foda Beleza, bora lá Tem munição isso aqui? Não Beleza, vamos lá até Whitechapel E vamos ver o que vai acontecer, mano Está todo mundo atrás de nós, velho Inclusive essa traidora aí Lady Green Há evidências de algumas pessoas terem estado aqui O Sir Galahad foi ajudado Mande um aviso ao conselho De que encontramos o criminoso Porque eu não deixei essa mulher morrer, né, mano Quando eu tive a oportunidade Avise todos os cavaleiros para irem em direção ao Whitechapel Sim, minha lady Como ela sabe que estamos indo para lá Nossa, vou te matar muito, mulher Na moral, velha Eu juro por Deus Que garantirei o fim da rebelião Vamos ver, então Eu vou garantir o seu fim, mulher A mulher manda aí, hein, velho Caraca Precisamos partir É apenas uma questão de tempo Até que as autoridades ataquem Whitechapel E tomem todos como prisioneiros Resgatem o que der e partam Tenho negócios inacabados no palácio Vocês perderam sua sanidade O último lugar em que deveriam se mostrar é o palácio Tenho que tirar Nicola daqui Devo isso a ele Alastair te conhece Ele irá esperar que você venha Eu sei Então iremos juntos Não Essa é uma luta que eu devo ver até o fim Sozinho E se eu viver para ver o amanhã Então te encontrarei Que assim seja, cavaleiro Você não sabe? Não sou mais um cavaleiro É, mano Precisamos salvar o Nicola, velho O cara foi muito legal Com a gente Nos salvou e tudo mais Você não é um cavaleiro, Messia Mas você é um vir a casar com um patriota Por que você me toma, Marquês? Deve ter uma razão para o que faz Esse cara é legal, velho Duas revoluções Ensinaram Lafayette Que há perigos em ambos os lados Eu não esquecerei disso, Marquês Garanta que não, monsieur Caso ameaça a causa da liberdade Conte com Lafayette Como seu inimigo jurado Adieu, monsieur Até a próxima Isso Nós iremos Pelo menos esse daqui Confiou em nós, né, velho Não foi igual aquela mulher Que duvidou da gente Desde o primeiro momento, velho Beleza Capítulo 15 Uma vida salva Os lábios salvaram o Nicola Eu acho que é isso, né Aí sim, hein, mulher Ah, e tente voltar inteiro Parece que minha rainha passou a gostar de você Vou tentar Beleza, bora lá Vá ao laboratório de Tesla Não posso puxar minha arma Tá Tem gente aqui, hein O que é isso daqui, mano É um jornal Alma perdida encontra seu criador Tá Tá, vamos seguindo aqui, velho Se aparecer alguém eu meto bala, velho Tem alguém ali embaixo, ó O cara acabou de fechar esse portão aqui Tá, tem duas portas aqui Essa porta não dá para abrir Então só pode ser essa porta aqui, velho Vamos lá Acho que estamos chegando ao final do jogo já, mano Tá, vamos abrir essa parada aqui, mano Droga Mete bala, velho Boa Beleza Tem mais gente aí? Acho que não, hein Isso daqui Granada Boa Granada é sempre bom Tem munição Ei, cara Não Só arma Aqui também é arma Deixa eu ver se eu tenho outra arma Tá Eu tenho aquele revólver Aquele revólver é bom até Beleza Ah, mentira Peraí, esses caras estão com uma arma forte aqui, hein, velho Boa Essa proteção não é muito boa, não, velho Caraca, ferrou Cadê a proteção? Acabou a proteção Ai, ferrou Ai, mano Que droga Vai, mano Se protege aí Cadê, cadê aquela Aquela poção? Poçãozinha Boa Esses caras de armadura São foda, velho Ah, não Não consigo voltar Ah, que mancada Ai, já era Caraca, mano Na hora que eu falei que aquela proteção não era boa Vieram aqueles caras bolados lá Com armadura forte Eu acho que eu vou jogar Será que eu jogo a granada antes? Vou atirar daqui já Aqui não tem proteção, né, mano Vai, chega aí, mano Estou sob fogo de supressão Volta a cabeça, hein, mano Eu sei que aqui não é o melhor lugar para ficar, mas Nessa proteção ali também não é, velho Boa Deixa eu esperar aquele cara de... Ó, tem um cara vindo já, ó Droga Joga a granada agora, será? Eu espero um pouco Esperar um pouco Vou esperar um pouco Ó, tá vindo, tá vindo Cadê a granada? Cadê a granada? Aqui Ai, pega a granada, maluco Toma aí, mano Espero que acerte ele Acertou? Acertou nada, né, velho Esses caras são muito fortes, velho Recuperar minha vida Vou matar esse corno aqui, velho Boa Boa, mano Cadê o da armadura? Foi pro saco? Tô sem munição já Beleza Aí, ó Ele aqui Ah, acabou a munição Que bom Estou sem munição, velho Tenho 20 munições Desse revólver, só Cadê o cara da armadura? 14 munições, só Borrou, morreu, morreu Beleza Agora é recuperar a munição aqui, velho Tive que trocar de arma Não teve jeito Se tiver essa arma é boa É boa Ó, munição aqui, velho Tá, tá cheio de munição Então, vamos lá Não precisa adquirir a nada, velho Aqui não dá pra passar Temos que descer daqui, será? Sir Galahad, talvez tenham desculpações Sir Lucan está a caminho Nicola, precisa sair daí agora Não há nada a temer Sir Galahad, entende É, essa arma não parece ser tão forte não, viu, velho Vai, põe a cara aí, mano Boa 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 Será recarregar aqui, mano? Vamos lá Então, vambora, vambora Vamos avançando aqui, velho Troca o de arma ou não, hein? Troquei, vai Pra cá ou pra cá agora? Falta um mapa nesse jogo, né? Como eu sempre falo Tá, aqui tem bastante armas, ó Essa arma é boa Mas tem pouca munição, velho Essa pistola parece ser bolada aqui, hein? Esse revólver aqui Pouca munição também Peguei mais munição do revólver Peguei uma granada Mais granada Caraca, tem muita granada aqui, hein? Estou fechando com medo, velho É, essa arma aqui tem muito mais munição Vou com ela Bora lá Ai, caraca, se esconde? Joga uma granada aqui, será? Tem cara vindo pelo lado aqui, ó Boa Ai, caraca Vai, vai, se esconde Nossa, cara Estou avançando aqui, mano Ah, que maldito, velho Vai me matar, quer ver? Vai me matar Vai, mano Você recupera Você recupera rápido Demora muito pra recuperar Ai, mano Dá tudo pra ver agora Vai, mano Se esconde aqui Boa Tá, se esconde Se esconde de novo Calma Segura aí um pouco Segura assim Segura assim Caraca, tem muito cara aqui, velho Boa Nossa, não sei como eu não morri agora, velho Na moral Joga a granada ali, velho Ai, jogaram granada aqui também Sai, sai, sai Sai daqui Preciso sair daqui Aí Boa Boa Batei em um Batei em outro Caraca, mano Quanto cara, velho Olha o grandão aqui Ah, é mais um grandão aqui Ferrou Droga Vai recarpar Carrega Boa Matei Não tem cover aqui Nossa Que arma é essa, mano Acabou a munição Ah, que droga, velho Ah, essa arma não dá não Essa arma desse cara é muito OP, velho Você tá maluco, mano A arma solta um dragão de fogo, velho Você é louco Tá É, vou ter que ir com essa arma aqui mesmo, viu, mano Ou no começo eu vou construir Vamos com essa arma mesmo, vai Tá meio que recuado aqui, ó Ah, eu não sei usar essa arma, velho Boa Aí, aprendi a usar O ruim é que aqui dentro não tem cover, velho Beleza Toma essa no peito Toma essa, mano Daqui a pouco vem aquele cara com a arma do dragão lá Tudo bem que aqui não tem cover, mano Acho que é melhor ficar aqui do que lá, viu, mano Vai ver os caras de ferro agora, eu acho Tá vindo já Boa Ai, foi a cara, hein, mano Potência máxima pra você Beleza Tenho mais três munições só dessa poderosa aqui Tá, e agora Tem mais cara aqui que eu tô ligado, velho Tá, agora eu preciso trocar de arma, mano Caraca, mano, passei por essa, hein Eu acho Vamos lá, vamos avançar Mano, foi tenso agora, hein Caraca Vamos procurando uma arma melhor aqui Essa aqui tá boa, eu acho Ou essa daqui, ó Essa aqui parece ser boa, hein, mano Vou com essa daqui que tem bastante munição também Não Peguei a arma errada, velho Essa daqui que eu quero Tem munição dela aqui também, beleza Vamos lá Caraca, velho Nunca vi tanto cara junto O que é isso daqui? Não dá pra pegar É munição, mas tá cheia Beleza, vamos seguir, então Tá, não tem ninguém pra cá Essa porta não abre Então é pra cá que temos que ir, velho Estão até travando às vezes, mano Não tem Ai, caralho Que susto, mano Ah, velho De onde você saiu, mano Sai, sai Não Ele vai me matar Ele vai me matar, ferrou Vai, vai, recupera Vai, vai Levanta, levanta Vai daí Maldito De onde esse cara surgiu, velho Ele tá jogando bomba em mim, mano Maldito Você lança a granada aí Caraca, que cor nesse cara, mano Beleza Bora lá de novo, então, mano Olha da onde saímos, velho Que sacanagem, velho Eu já estava lá Do outro lado Já tinha matado todo mundo E o jogo me trouxe de volta para cá Mano, é muito sacanagem isso Mas beleza Vamos lá, né Não temos jeito Sabe o que eu vou fazer? Ah, cadê a granada? Ué, cadê a granada, mano? Eu jurava que tinha uma granada aqui Sério Aqui, ó Já vou jogar uma granada aqui, velho Para tentar eliminar alguns caras já Vamos lá Vamos aí Não, 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 não Não tá com mira boa, não, velho Vou jogar mais uma granada ali, ó Agora eu pego minha arma Boa Pela hora eu tinha ido tão bem, velho Vai, mete a cara aí Pela hora eu tava indo tão bem, velho Maldito jogo Sem respawn Vai, mete a cara aí Não morreu Mas ele morre, boa Esconde, se esconde Boa Tá vindo um, hein, ó Beleza Tem mais cara, tem mais cara vindo, ó Boa Tem mais duas munições, ó Vamos Beleza Acabou? Tem mais um Já era, velho Não, tem mais cara ainda, hein Vou trocar de arma agora Tá, mano, aparece Esconde não, velho Tem que avançar um pouco, eu acho, hein Boa Boa, um já foi Faltou mais um Beleza Nossa, tem mais uma galera ali, ó Boa Só tem mais um agora, hein, velho E claro, aquele outro lá Que joga granada lá, mano Tá, agora deixa eu procurar aqui munições Com calma Que eu já sei que tem aquele jogador de granada ali Caramba, quer melhora? Eu acho que essa daqui flotável era melhor, hein É Tá, vamos ver se tem munição Ó, tem munição dela aqui Beleza, eu acho que é isso aí Precisava de uma granada, velho Parece que uma granada já jogava ali Que eu sei onde tá o cara Já era Já explodia ele Munição Ele tá ali dentro, ó Ah, mano Põe a cara aí, ô covardão Munição Mais munição Mais munição Tá, vamos lá, vai Peguei esse maldito aqui Cadê ele? Ué, dessa vez ele não apareceu aqui, hein, mano Dessa vez ele não apareceu aqui Que estranho, velho Será que temos que subir aqui agora? Agora vai dar certo? Desculpe, rapazes Tá, acho que agora deu certo, hein, mano Acho que aquela hora faltou aquele cara mesmo Bom, vamos lá, então Boa Eu ia ver aqueles caras de metal lá, velho Com aquela granadeira lá Ai, caraca Onde tá vindo esse tiro? Corno Calma, eu vou esperar a vida aqui, velho Isso, vem aqui pra onde tem o... Boa O cara vindo aqui, hein Caraca, muito cara aqui, velho Beleza Beleza Ó, tem um aqui, ó Vai, põe a cara aí Isso, avança Já era Não morreu, hein Tenho dez munições apenas O cara não morre, velho Aí, morreu Caraca, que cara resistente Com a boa munição Que bom Beleza Pistoria tá matando mais rápido, velho Tá, peguei mais munição Bora lá Tinha granada? Não, não tinha granada Tem cara vindo, hein Tá, que não tem ninguém, beleza Nicola Exatamente quem eu queria ver Ah Como pode te ajudar, Sato? Bebo, meu Bebo escuro e pode discutir Sim, senhor Maldição, palastro Descobriram que o cara nos ajudou, hein Velho Um sapo que eu vou matar ele, velho Caraca Não tem esse jogo, hein, mano E agora? O que eu faço aqui agora, velho Não é possível que eu arrebentei essa parada por nada Mal laboratório de Tesla Posso saber onde é o laboratório desse cara? Mal labirinto isso daqui, mano Tá, uma foto aqui Sei lá onde é o laboratório desse cara, velho Tá bem escuro o jogo também Subindo aqui, será? Não Bom, não sei se eu já Se eu vim por aqui Se eu estou indo para o lugar certo Acho que não, né Eu já vim por aqui, velho Não tem nada aqui, ó Caraca, que complicado, velho Falta um mapa nesse jogo, mano Pra cá também não Também está fechado Eu acho que alguma coisa é aqui, ó Beleza, velho Bora lá Agora vai ferrar, hein, mano Nossa, você quer uma porta isso daí? Tá, aqui é de boa Beleza Beleza Deu um curto na porta É uma porta mesmo, velho Vamos lá Ainda bem que ele não morreu, velho Ele ainda está lá Vamos É tarde demais Não há nada que possamos fazer Algo que eu preciso fazer Beleza, capítulo 16 Irmão, um abraço Arma fodona agora, hein Alistair Eu sabia que voltaria, irmão Saia das sombras, maldição Você e eu não somos tão diferentes Eu faço o que for preciso para proteger a minha raça Nós lutamos pelo direito de viver Mentira Um dia, quem sabe, você compreenderá Isso é mentira Perdoe-me, Grayson Esse não era o resultado que eu queria Beleza, vamos lá Estás de faca agora, velho A luta deve ficar apertando um botãozinho, né, velho Ai, mano, você vai ficar mirando aqui, velho Ai, mano, você vai ficar mirando aqui, velho E agora Não, peraí, mano Como é essa? Boa Ah, não consegui nem ver o que estava escrito ali É a vida dele ali do lado, ó Peraí, peraí Caraca, bolado, mano Ah, velho Eu não consigo ver essa parada Boa, mano Beleza É, eu não consigo ver, mano Aperto o botão antes Não Ah, velho Que droga, mano Por que não me dá uma arma Eu atiro no cara de uma vez, velho Nossa, de novo Até aqui, velho Beleza Bora lá de novo, hein, cara Ah, mano Ah, velho Ó, apertei pra cima Boa Boa A gente tolocar nas facadas, né, mano? Vamos lá. Olé. Ah, errei. Tá, agora morreu por dentro do braço certo, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Garganta, garganta é melhor. Boa. Acho que ele tá morrendo, hein, velho? Ah, errei, velho. Que droga. Ah, não apareceu agora, mano. X, x, x. Ai, mano, esfaquei ele, velho. Aí, ó. Tá morrendo. Morreu essa praga? Não deu nada, né, mano? X, x, x. Ué, mano, pega essa parada, velho. Vamos, mano, boa. Agora já era, hein? Vivi tempo demais. Por que, Alistair? Você lutou ao nosso lado todos esses anos? Já vi coisas que fui condenado a relembrar. Civilizações nascendo e sendo destruídas pela ganância sem fim da humanidade. Orgulho do homem, matando uns aos outros em nome de supostos deuses. Pagaremos pelos nossos pecados com o tempo. Mas como pode justificar as atrocidades que vocês cometeram? A minha laia... A minha laia... A minha laia não é mais maligna do que a sua... E a sua irmã, ou o seu pai, foi tudo uma mentira. Mas eles não fazem ideia da maldição com a qual eu vivi. Meu filho... Pai... Perdoa-me. Sou eu quem precisa de perdão. Nunca quis esta vida pra você. Você sabia? Eu sempre soube. Eu resgatei do massacre da sua família. Seu pai... Correu pela minha espada. Mais uma criança? Você não merecia esse destino. Como eu tomaria a vida de um inocente? Confessa o conselho, Lord Chanceler. É o único jeito de redimir-se pelo caos que foi liberado. Não posso. Tal revelação faria tremer as bases da nossa ordem. Então devo ser sacrificado. Quantos mais deverão morrer para garantir o silêncio eterno? Velho traíra. Não posso ser quem acabará com sua vida. Isabu, e o conselho não poderão descobrir a verdade ou tudo que preza acabará. Não me peça isso. Daqui em diante, você não é mais aliado dos cavaleiros. A ordem deve permanecer unida. Você não é mais um dos seus arautos. Termine o que começou e desapareça. Homens não foram feitos para essa vida. haverá um dia no qual todos os vossos fardos acabarão, irmão. Quem sabe, então, conheceremos a verdadeira paz. Mata, eu quero matar ele, com certeza, velho. Maldito lobisomem, mano. Ah, mano, atira nele, velho. Boa, mano. The Order 1886. Esse foi o final do jogo. Beleza, galera. Então, esse foi o final do The Order 1886. Na realidade, eu esperava mais desse final. Eu esperava que o Galahari seria inocentado das acusações. Mas isso não aconteceu nesse jogo. Então, tudo indica que teremos um The Order 2, beleza? Pois, lá no The Order 2, nós vamos continuar essa história. Vamos tentar... Na verdade, vamos continuar a tentar provar a nossa inocência e tentar derrubar aquele velho lá e a Ordem também. Então, acho que por isso que não terminou, de fato, nesse The Order agora, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais uma série aí concluída aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero agradecer a todos aí que acompanharam a série, que viram nem sequer um vídeo apenas, que deram like, deram favorito, que comentaram nos vídeos. Muito obrigado mesmo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. Para ajudar na divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. Sir Galahari, Londres inteiro está procurando por você. Não devemos esperar. Sir Galahari, consegue me ouvir? Sir Galahari? Tenha calma, Nicola. Tudo está bem. Assim você diz, meu amigo. O Conselho declarou lei marcial por toda a cidade. Não há como dizer quando as autoridades irão decidir montar uma ofensiva. Agora não é hora de heroísmos. Minha recomendação é que sigamos a dica de Lady Lakshmi e deixemos a cidade. Me juntaria a você logo. E você não sabe? Não sou mais Galahari. Não mais. Música Legenda por Sônia Ruberti